Márcia Fernandes, vamos falar do ano de 2020, Márcia, qual que é o arcanjo que está regendo este ano? E a cor desse ano? E as pedras desse ano de 2020? Que banco se recomenda para quem que está desempregado? Falando de numerologia, qual que é o número que está regendo esse ano? Vamos falar também de astrologia? Astrologia. Quais são os melhores e os piores signos de 2020? Antes de começar a minha entrevista com a Márcia Fernandes, eu tenho um recado muito importante para vocês. Inscreva-se no canal agora, ative o sino e traga os seus amigos. Quanto maior o número de inscritos, mais entrevistas eu vou conseguir fazer. Eu conto com a sua ajuda, hein? Vamos falar do ano de 2020, Márcia, qual que é o arcanjo que está regendo este ano? A gente tem aí o melhor arcanjo do mundo, é o que quebra tudo, São Miguel. Vai lá no meu site, faz os 21 dias de São Miguel arcanjo. Ele é o arcanjo que tem a flecha e ele mata os inimigos. É óbvio que inimigos, a parte, como é que eu posso dizer, satânica. Não é legal ele acabar com o satanismo? Nossa, ótimo. É, nada contra quem gosta, mas assim, ele vai quebrar quebrantos. E a cor desse ano? São várias cores, nós temos três deuses que estão entrando aqui para cuidar. São Pedro, que é Xangô, viu gente? Xangô é a cor marrom, por incrível que pareça. Xangô, quem for acender uma vela para Xangô é marrom. Xangô é o dono da justiça. Queridinho, tudo vai ser visto. Xangô vai te dar justiça. Então vai ter um monte de casos de justiça, um monte de gente de ponto de besteira na justiça, e um monte de precatório para sair, para sair, que é ser justas, as coisas são justas. O que é justo vai ser resolvido. Então quem mentir esse ano dançou? Coitado. Eu juro para você que as falcatruas aparecerão. São Pedro é assim, ele é pai, ele te ajuda, mas você vai pagar o que você deve. E tem a Santa Bárbara, que é a dona dos ventos. A dona do raio, você viu quanto raio? Nossa! Então, você viu? Até em vulcão. E o que vai explodir de vulcão, meu amigo? Eu falei isso na minha palestra. Vulcão estourando, maremoto, porque eu ia em Manjá também. Então, você imagina o vento no mar. A Santa Bárbara é a santa maravilhosa, linda, né? Que é em Ansan, é a santa da ventania, do raio. Então, a tua vida vai virar de cabeça para baixo, num sentido bom. Aproveitar o tesão que essa entidade dá. E a tesão que eu falo é tesão para viver, bom fato. Então... Mas incêndio na Austrália, que não acaba? Ah, vai ter mais, né? Porque o vento vai queimar, né? O vento vem e traz o incêndio. Isso é uma tristeza. Tantos bichinhos, tanta gente morta e tanta coisa. Vai ter muito incêndio por conta dos raios, inclusive. Então, vai ser... Sabe aquele tal de brumadinha, aquele negócio de cair a água, cair a terra ali? Vai ter uns dois, bem violentos. O meu medo esse ano... Isso aonde? Aqui no Brasil? Eu acho que mais fora. O Brasil tem um. O meu medo este ano... O meu medo este ano é que tudo quanto é lugar de minério vai ter problema... Pode ter problema gravíssimo de explosão. Minérios. Minas. Sim, sim. É o ano de explosões e de problemas em Minas. Então, você que é dono de uma mina, sei lá como é que funciona, vai ter que cuidar disso. Por quê? Então, o povo de Minas Gerais está vendo essa entrevista e vai ficar apavorado. Mas chama o povo para ver a segurança. Porque vai ser ruim mesmo. Tem que ficar alerta. É, o lugar frágil esse ano é mina. Olha que triste. É ficar alerta, gente. E rezar. São Pedro, a cabala dele é número 12. Pai Nosso por dia. Para pedir a justiça. Na astrologia, nós estamos com o sol. Nem sei o que você vai perguntar, mas eu estou falando. Na astrologia. Eu ia falar do elemento, do astro. Na astrologia está o sol que está comandando. Era Marte. Marte é de briga. O Marte saiu para entrar o sol. O sol que brilha vai ser uma maravilha, porque muita gente vai sair da depressão, vai melhorar emprego no Brasil a partir de setembro, agosto. Então, o que acontece? O sol vem e brilha. Mas se você botar numa escuridão um sol desse tamanho, você concorda que você vai ver tudo que estiver de podre? Você concorda que muito sol na cabeça é da combustão mental? Sim. Então, muita gente, ó, pipi, pipi. Eu não falei depressivo. Eu falei reativo. Louco, assim, bravo. Então, o sol é um planeta que vai trazer muita coisa melhor do que o ano passado. Porém, fica esperto. Muita gente com combustão, muito problema sério de brigas. Porque ele vai, você sabe, ele te deixa excitado. E ele vai, exatamente tudo aquilo que um governo mundial tiver para mentir e escondido vai aparecer. Aí, pegou. Então, vai ter muito escândalo, é isso? Milhões de escândalos. E no Brasil também? É, cruz. Uau! E as pedras desse ano, de 2020? A pedra da Lua, para Imanjá. A gente tem a pedra de São Pedro, de Xangô. Ai, me esqueci o nome. Tem umas pedras aí. A gente tem a de Imanjá. A gente tem a citrino, que é para dinheiro. Eu te dei, acho, né? Não, citrino não. Tá. Eduardo, pega lá para ver se a gente tem a citrino. Tem a pedra de Imanjá. Tem a pedra maravilhosa de Nhançã. É uma vermelhada, jaspe vermelho. Então, não são pedras que você pode ter em casa. Eu vou te dar todas. Você está gostando da minha entrevista com a Márcia Fernandes? Então, mande agora seu comentário aqui no YouTube. Ou mande sua mensagem pelo Twitter ou no Instagram com a hashtag ping pong com bonfá. E o banho? Que banho que você recomenda para quem está desempregado? A gente ainda, infelizmente, tem 13 milhões de desempregados. A economia está dando sinais de recuperação. Eu acho que a economia vai dar sinais. Mas tem muita gente procurando emprego nesse começo de ano. O que você recomenda de banho, de ritual para a pessoa tentar... Duas coisas que eu acho importantes. Existe um banho que vai ser o banho do ano, porque é o banho de Xangô, exatamente, que é São Pedro. É um chá de hortelã. A erva dele é hortelã. Então, a gente vai fazer um chá. Chá que eu falo, você pode macerar, assim, os galhinhos de hortelã, junto com o banho da alegria, que é alecrim. E se você quiser explodir mesmo, tem uma planta chamada para-raio, que é dela. Ou brinco de princesa. Junta tudo. Junta o brinco de princesa e o hortelã e o alecrim. Pelo amor de Deus. Com dois litros d'água. Dois litros frias, água fria. Você macera, macera. Mas não tem, vai só de hortelã, pelo amor de Deus. Macera, macera, macera. Coa, joga na natureza e toma esse banho. Toda quarta-feira. Se você está desempregado, é o banho. Agora, eu estava fazendo no UOL umas simpatias, várias para emprego. Sim. E minha equipe separou uma que eu tenho verdadeira loucura. Gente, é a simpatia que mais certo deu em todos os tempos. Vamos lá? É fácil. Vamos. Uma maçã com cabinho. Dia, terça-feira. Uma maçã com cabinho. Dois pregos bem grandões, assim, de ferro. Não é de aço. Pode ser enferrujado, inclusive. De ferro. Procura. Por quê? Terça-feira é o dia de São Jorge, que é o dono do caminho para ter uma emprego. Mesmo que ele não esteja regendo, não importa. É para ele isso. Então, você pega a maçã com cabinho e dois pregos de ferro. Aqui, desse lado, um prego e desse lado, o outro. Ok? Sim. Esta maçã deverá ficar no teu criado mudo, onde você vai dormir. Ai, Márcia, não tem criado mudo? Põe uma cadeira, caramba. A turma quer saber tudo, rapaz. É. Eu estou me adiantando, tá? Eu estou certa. Márcia, não. Eu falei, pelo amor de Deus, velho. Põe uma cadeira. A hora que... E vai rezar todos os dias, nove vezes o Pai Nosso para quem? São Jorge. E aí, quando murchar essa maçã, daquele jeitinho, você vai pôr na natureza para que os passarinhos comam. Duvido que até murchar você não é um emprego. Uau! Olha, eu trabalho com simpatia há anos e eu vou dizer para você, essa é infalível. Só tem uma coisa que eu acho importante de você dizer, inclusive para o teu povo, que é mais intelectual, que as pessoas estão despreparadas para cargos. Vamos lá. Por exemplo, um assistente administrativo, que não tem. Um inglês ou que não tem, não mexe na internet, bacana. Não tem, fala aí como é que é mexer na internet. Ele é só assistente administrativo. Ele não vai arrumar emprego nem aqui nem na China. As pessoas têm que se preparar mais. Estudar, né? Fazer um curso. Da internet, como chama? É de TI. Acabou a história do mais ou menos. Não tem mais lugar. Se você é um assistente administrativo e não arruma emprego, vai ser babá. Não tem que ter vergonha. Está nos Estados Unidos, lava chão. Chega no Brasil, quer ter nariz em pé. Então, ah, mas não tem. Tem serviços que eles chamam de terceiro nível, terceiro. E daí? Pode ser um cuidador. Cuidador. Cuidador pode ser. Nossa, lá em casa tem dois cuidadores, né? Que cuidam. Aliás, são enfermeiros, mas tinha cuidador antes. Então, assim, pode ser cuidador. Se você era uma cozinheira, porque a tua patroa não tem mais dinheiro para te pagar, você vai para umas empresas e vai lavar a janela de banco de madrugada. Você vai ser faxineiro de madrugada. Não tem, está cheio de vaga. Porque ninguém quer trabalhar de madrugada. Então, a gente precisa desmistificar isso também. É óbvio que o governo, óbvio, óbvio. Tudo isso eu sei, mas não é só isso. Você tem que ter fé em você, que eu acho, e ter... Deixar a preguiça para lá? Também. Mas o conhecimento liberta. Ou não? Sim. O conhecimento te liberta. Então, gente, mãos à obra. Vamos imitar os japoneses. Trabalha o dia inteiro em pé e feliz e dando risada e comendo arroz. É mentira? Não. Eu dou curso, a japonesada vai em todos. Aquela japonesa... O italiano, nós, né? Já querem dormir às seis horas da tarde, ver novela, ver não sei o quê. Não é bem por aí. A gente também tem que ajudar a gente. Então, é um momento de crise e é. O melhor ganha. Você é o melhor? Pergunta que eu te faço. Você é o melhor? Era. Então, não que eu estou aqui jogando... Não. Mas a gente sabe o que está acontecendo. Lógico que vai melhorar. Eu já disse que o nosso governo vai melhorar com o emprego agora, a partir de agosto. Vai ter muita encrenca lá. No Congresso, eu não queria falar, mas eu vou falar. Vai na Congresso, vai ter uma encrenca lá dentro, que eu não me pergunto de quem. Uma briga lascada. Mas, depois de setembro, a coisa melhora para a gente. Me interessa lá em cima, me interessa para a gente. Você não acha? Você que está falando, eu estou acompanhando. Vamos falar também de astrologia. Ai, adoro astrologia. Quais são os melhores e os piores signos de 2020? O signo que vai ter mais sorte de 2020 são os signos da Terra. Toro, Capricórnio e Virgem. Terá uma possibilidade imensa de frutificar a tua vida, de melhorar. E eu tenho só dois, porque eu esqueci. Tenho que falar a verdade aqui. Eu esqueci o terceiro. E eu não sou máquina. Mas a Ares não pode entrar em combustão. A Ares. Vai ter muita gente de Ares brigando e jogando a toalha. E Libra. Para vocês vai estar meio difícil. Então, assim, por conta de uma série de posturas da astrologia. Mas isso aí está difícil na astrologia. Você pode mudar a tua vida. Você cuida do seu mundo. Não é verdade? Então, esse é o seu ano. Você vai bombar, então? Tomara, Deus. Não, vou bombar. Vou bombar. Eu quero trabalhar menos, mas eu vou bombar. Não sei se é bombar. Eu não sei por que eu virei pop. Eu sou uma cafona. Uma pessoa que só reza. De repente, com um negócio pop. Eu acho que é por causa dos meninos, né, Bonfá? As criaturas novas me adoram. Eu acho que é por isso. Eu vou nos eventos dela. Tem gente de todas as idades. Agora tem a nova geração. Uma molecada. Tem criança. Tem jovem. Tem adolescente. Não é verdade? Delícia. Agora começa gente de nove anos de idade. Eu te acompanho, né? Até o YouTube. Eu falo, minha nossa senhora. Ah, eu acho que cada um tem uma missão. E eu sei me comunicar. Isso é nato. Isso eu sei. E eu estudo, né? Eu não estou aqui falando abobrinha para você. Porque aqui não é a Márcia que está falando. São os estudos que a Márcia tem e faz. E nesses estudos aí aparece uma Márcia já namorando, por exemplo? Ou não? Márcia não quer namorar, né? Ó, me dá trabalho, né? Eu estou com 67. Ó, me dá um trabalho. O meu problema é o seguinte. Todo pessoal de touro é muito ciumento. Eu tive dois casamentos. O primeiro foi ótimo. Mas o segundo eu queria matar o camarada. 16 anos mais novo que eu. Um lindo homem de um metro, não sei quanto. Ariano. Eu quase matei aquele coitado. Não é, Eduardo? Então, ele me amava. Foi o homem que mais me amou na vida. Mas eu jogava cueca pela janela. Sanduíche. Então, eu me descontrolo como ser. Virando a Márcia esposa. Mulher. Já que eu sou o pior de mim, é melhor ficar quieta, rezar. Não, pra quê? Pra que que eu vou casar? Vou ter um homem que eu vou morrer de ciúmes. Ele não é meu. Vai se pintar o namorado ou você é a topa, né? Nenhum. Porque você tem que mostrar alguém. Não vai. Juro que eu nem olho. Me aposentei, Bofá. Aposentou nada. Juro, porque é assim. Pra você trabalhar com a mediunidade, você tem que ter um controle, né? Você tem que ter um controle emocional. E eu sou uma mulher descontrolada. Eu arrebento quem eu amo como macho. Então, fica quieta. Vai rezar que dá mais certo. Quais são os dois signos que você falou? Ares e... Ares e Libra. Câncer também. Ah, viu como eu sabia. Eu estou louca ainda. Câncer também. Câncer já anda de lado, né? O signo de câncer. Não. O caranguejo anda como? É, vai de lado. O cânceriano vai pro lado, Paulo. Volta o prumo. E o cânceriano chora, hein? Ô signo magoável. É. Você tem um... Eu me divirto. Eu me divirto quando você descreve os signos. Adoro também. Mas é verdade. O cânceriano se magoa. Ah, 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 ah. É a melhor mãe que existe. Tem que tomar cuidado pra não ter problema nos seis. Já pra falar. E no útero. Mas assim, ele anda de lado. Ele não conversa de frente, né? Fica difícil. Falando astrologicamente, o que mais que você viu que vai ocorrer de bom e de ruim nesse ano? Duas mulheres muito importantes da mídia vão morrer. Ai, Márcia, você tá fazendo... Não, gente, ano passado eu falei que ia morrer três apresentadores. Você sabe disso. Verdade. E eu não queria, porque saiu, escapou na TV ao vivo. Ficou horrível pra mim quando o terceiro foi embora. Mas assim, eu não vou falar, porque eu não sei quem são. Mas uma é de acidente gravíssimo e a outra que é de doença. Duas mulheres muito importantes da nossa mídia vão desencarnar. Não sou eu, tá? Eu não sou tão importante. Tem gente muito mais importante que eu. Você tá falando o quê? Apresentadora de televisão? Por aí. Tá na mídia. Então, vai ser triste. Depois eu vejo o quê? Muita briga. Muito problema sério. Muita briga no Congresso. Eu não sei bem como é que funciona isso na política, mas ali não vai se entender nada. Nada se assina. É um negócio terrível. que vai melhorar, não cai o menino lá, que vai melhorar depois do mês de setembro. Nós vamos pra rua descrentes desse governo, provavelmente pela astrologia, em setembro. O povo não vai aguentar. Então, contra a história que tá aí. Existe isso, gente, pela astrologia. Eu te mandei, se não vou te mandar, eu te mandei data por data, pra você acompanhar, se não eu te mando. Então, assim, depois disso, vai haver uma adequação, vai haver uma melhora, um retorno de... Porque se você pegar o PIB e tudo mais, os políticos dizem que tá melhorando. Só que o povo tá com fome. Tá. Não é uma política que... Não tem emprego. Então, mas por que não tem emprego? Por que não tem subsídio pra isso? Então, isso é uma coisa estrutural, que o governo precisa ver. Por isso que o povo tá muito nervoso. Mas, juro pra vocês, que em setembro em diante, tanto a encrenca toda lá do governo, como a melhora na economia, especialmente pras pessoas mais simples. Depois, aquilo que eu disse, vulcão estourando pra tudo quanto é lado. Você falou, o menino não cai, o menino... O menino é o presidente. Sim. Tá? Eu acho que vai haver uma conversa bacana. Não tem essa encrenca. Vai acabar com essa encrenca. Ele continua no governo. Termina o governo. Então, assim, a gente não vê esse negócio de impeachment aqui no Brasil. Agora, os vulcões, os minérios, as chuvas torrenciais vão existir nos meses que vêm por aí. Morte coletiva, algumas, exatamente em Minas, que eu fiquei muito preocupada. Mas, assim, de uma maneira geral, temos que tomar cuidado com a Terceira Guerra Mundial. Ela não virá, mas as bombas estão sendo feitas. E aí a briga vai ser feia lá fora. O Brasil vai ter algum problema com algum país vizinho, por exemplo? Não. A diplomacia vai vencer, mesmo contra tudo e todos. Falando de numerologia, qual que é o número que está regendo esse ano? É o número quatro, que é assim. Ou você se organiza, ou você se... Se fode. Você que está falando. É o ano da organização da sua vida, do seu país, do seu estado, da sua agricultura, do seu comércio. Ou você se organiza, é o ano de reestruturar a tua vida. Vai continuar nessa besmice, nessa confusão? Dançou! É o ano quatro. É o pé no chão. É faz direito senão você dança. Você está gostando da minha conversa com a Márcia Fernandes? Não acabou! Márcia Fernandes. Muita gente não sabe o que é um anjo da guarda. E como é que a gente faz para descobrir qual é o nosso anjo da guarda? Por que é tão importante acender uma vela para o nosso anjo da guarda? Qual é a diferença entre anjo e arcanjo? E como é que a gente faz para agradar o nosso anjo? Por que o número sete é tão forte? E os gatos têm sete vidas? Nesse livro aqui você também fala que a gente tem que se proteger dos anjos caídos. E as plantas? Qual a missão delas em casa? O que é isso?